Olha, deixa eu falar outra coisa aqui. Esse recado é pra você que está em casa e deseja melhorar sua vida. Você conhece os cursos de graduação e pós-graduação da Unifaveni? Centro Universitário Faveni? Com nota máxima no MEC, são 28 cursos superiores com mensalidades a partir de R$ 109,90. Isso mesmo, R$ 109,90 por mês pra você mudar o seu futuro. Mais de mil cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 79,90. Entre em contato com o telefone 0800 590 1110. Ou entra no site grupofaveni.com.br. Além de tudo isso, você tem a segurança de se matricular numa empresa reconhecida em excelência de atendimento pelo Reclame Aqui. Se você está em casa se protegendo e protegendo quem você ama, se você pode se qualificar, se qualifica aí mesmo, aí no conforto da sua casa, do seu lar, através do nosso Ensino à Distância. O Grupo Faveni, grupo educacional que mais cresce no Brasil. Para Faveni. Faveni. Faveni.